Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar o dia, Raider sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rock, Zuma, Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá, Patrulha Canina, Patrulha Canina Patrulha Canina Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que sou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior Eu me sinto bem maior Bem maior Bem maior Bem maior Do que eu era antes Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que sou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário É que hoje é meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes Hoje eu sinto que cresci bastante, hoje eu sinto que sou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário, e quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes É que hoje é meu aniversário, e quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior Hoje eu sinto que cresci bastante, hoje eu sinto que sou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário, e quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes É que hoje é meu aniversário, e quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior, bem maior